Então será que é hora de vender Petrobras? Será que existem algumas ações mais baratas e que paguem mais dividendos? Bom, eu tenho ações da Petrobras há cerca de 3 anos, mas será que esse tipo de manchete aqui me fez mudar de ideia? 10 ações para substituir Petrobras? Afinal, tem gente que já está excluindo Petrobras de carteiras de dividendos, por exemplo. Ah, e dando bons motivos para isso. Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, em que eu trouxe aqui o meu sócio, Felipe, projetador CFP, e junto comigo vai te explicar, primeiro, por que tem gente trocando as ações da Petrobras? Segundo, o que as pessoas estão vendo nessas outras empresas do setor de petróleo? E terceiro, qual ação ou quais ações podem fazer mais sentido para ti? Presta muita atenção, já comenta aqui se você é acionista de Petrobras e vamos lá. Tá, beleza. Vamos entender todo esse panorama da Petrobras e para isso a gente precisa entender um pouco mais do contexto da Petro hoje. Olha só, no último ano, a Petro valorizou 90% já considerando o reinvestimento dos dividendos. Por outro lado, quem decidiu não reinvestir esses proventos viu a ação crescer menos de 50%, é basicamente metade. E aí vamos mudar o time frame ali. Nos últimos 5 anos, a valorização foi de 280%, só que no mesmo período, sem considerar os dividendos, a alta foi de 43%, pior ainda do que no último ano. Em outras palavras, a Petro vem sendo reconhecida por distribuir ótimos dividendos nos últimos anos, só que nem sempre foi assim. De 2014 até 2020, a Petro praticamente não pagava nada. Até que em 2021, ela passou a pagar um dividend yield de mais de 19%, aí em 2022 foi para um dividend yield de quase 70% e entre 2023 e 2024 voltou para o patamar de 2019 e 2018, que já é um dividend yield altíssimo. Mas por que eu estou te falando isso aqui? Porque os dividendos são justamente um dos motivos que fazem os investidores ficarem com o pé atrás para a Petro nesse momento. Até porque no início de maio, quando veio o último resultado da Petrobras, falando sobre a não distribuição de dividendos extraordinários pela empresa, o que a gente viu foi uma queda muito forte da companhia. Fazendo as opções de venda, inclusive valorizar em mais de 1.000% naquela época ali. Nesse mesmo resultado, a gente viu o lucro líquido da Petro caindo 30%. O mesmo lucro líquido que ficou bem abaixo das expectativas, que era de 35 bilhões, mas veio 31%. Além, claro, da notícia de não ter pagamento de dividendos extraordinários. E aí a gente olha para o panorama, a empresa caiu pouco mais de 4,6% ali de 6 de março até 15 de abril. E aí depois disso tudo, a Petro deu indícios de quem quer voltar atrás e distribuir esse dividendo extraordinário. Até porque lembrem-se, a Petrobras é uma empresa estatal e boa parte desses dividendos vão para os cofres públicos também. É do interesse de todo mundo, do acionista e do governo. Mas beleza, essa é apenas uma das razões que fazem o papel ser motivo de desconfiança pelos investidores. Eu vou passar agora para o Ramiro, para que ele te fale qual é o outro ponto de risco por trás da Petro. Boa, Filipão! Então vamos lá. O segundo motivo que faz com que muitos investidores prefiram a Petrobras fora da carteira é também o motivo pelo qual os analistas recomendam essas 10 ações. No artigo do InfoMoney, parceria com a gestora de investimentos BlackRock, o motivo indicado pelos analistas é o risco de se investir numa estatal. Segundo eles, os investidores deveriam se afastar, fugir de empresas que estejam suscetíveis a enfrentar turbulências causadas por conta do governo. E essas empresas, na média, elas são precificadas a menor, elas ficam mais baratas justamente por conta do medo do mercado do risco de uma possível intervenção governamental. Eles também afirmam que essas empresas são mais voláteis. Qualquer notícia relacionada à gestão, mudança no governo ou intervenções podem causar grandes quedas no papel. E a verdade é que, no curto prazo, declarações, escândalos e até mesmo ruídos afetam a cotação das ações. Recentemente, o presidente do conselho da companhia foi suspenso por conflito de interesse, o que fez com que suas condições caíssem 3% num só dia. Mas um resumo da história é que os argumentos para a substituição de Petrobras, eles são todos, embora sólidos, feitos de forma totalmente qualitativa e não quantitativa. E aí que entra a nossa forma aqui no Clube do Valor de enxergar o mercado, que é uma forma diferente. É uma forma totalmente quantitativa, olhando para números, e não qualitativa, olhando para narrativas, para histórias. Até porque eu acredito que todas essas histórias, todo esse risco de intervenção governamental, ele acaba sendo embutido no preço. E que, se esse risco não se concretiza, ou ele não se concretiza tanto quanto precificado, você vai ganhar com carrega. Vai estar carregando uma ação muito barata, que se distribuir, sei lá, 40%, 50% do lucro como dividendos, vai ter um bom dividendo, e você vai estar recebendo, na média, bastante valor pelo preço que paga. É assim que a gente trabalha no Clube do Valor, não só na seleção de ações, mas também na montagem de uma carteira, que a gente sempre divide entre pelo menos 6 classes de ativos, dependendo do perfil do investidor. Então, muitas vezes, a gente tem clientes aqui que tem uma determinada carteira de investimentos, porque são mais arrojados, e outros clientes têm uma carteira bem diferente, porque são mais conservadores. E a gente faz essas definições sempre olhando para a parte quantitativa. E sendo muito franco, com todas as pessoas que já fizeram uma sessão de análise, de diagnóstico de carteira, o erro mais comum que a gente enxergou aqui foi que essas carteiras, elas acabam sendo um empilhamento de ativos, seguindo apenas critérios qualitativos. Esses investidores compram porque analisam as notícias, ou muitas vezes até recebem a orientação de um profissional, sempre com base numa narrativa. Como foi o caso de ser inscrito aqui no canal, que fez uma sessão gratuita de análise de diagnóstico de carteira, e recomendo essa sessão para quem não investe, não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio, no acompanhamento do mercado. E a minha missão aqui, além de te educar, é impedir que você cometa esses erros tão comuns. E a bandeira que a gente levanta aqui, quem me acompanha mais tempo sabe, é a bandeira do investimento com estratégia. Eu queria te fazer um convite, se você quiser também passar por essa experiência, de ter a sua carteira analisada por um especialista em investimentos do Clube do Valor, e já conquistou seus primeiros 500 mil ou mais, seu primeiro milhão, segundo, quinto, décimo ou mais, a gente está com vagas nesse momento, para quem está assistindo esse vídeo abertos, para sessões de análise de diagnóstico de carteira, que você pode candidatar a receber uma dessas sessões, apertando aqui no primeiro link na descrição, ou no link que eu vou deixar aqui neste card. Mas voltando aqui à narrativa principal, o que a gente tem é o cenário que o Filipão vai complementar. Boa, Ramirão, vamos lá, agora vamos falar para as 10 empresas que os analistas falam que fazem sentido de substituir pela Petrobras. E para eles ali, as melhores apostas, são as chamadas Junior Oils, que é basicamente um termo utilizado para empresas de petróleo e gás, que ainda são pequenas, quando comparadas com a Petrobras, mas que também estão focadas na produção e extração do petróleo. E aí, se a gente olha para as empresas no Brasil, que estão fazendo isso, a gente destaca ali a Prio 3, a Petro Recôncavo, a 3R Petróleo e a Enalta. E dando atenção para essas duas últimas, a 3R Petróleo e a Enalta, que devem passar pelo processo de fusão e aquisição. Isso, segundo a matéria, criaria uma gigante empresa privada do segmento de petróleo no Brasil. Só que, independente do bom momento e da narrativa por trás dessas empresas, o que importa de verdade são os números. Aí eu te pergunto, será que essas quatro brasileiras são melhores do que a Petro? Vamos descobrir isso aqui juntos na prática e para isso eu vou usar a planilha inteligente seleção de ações para a gente olhar para as principais métricas interessantes de verdade para cada uma das ações que a gente vai falar. Inclusive, você pode baixar essa planilha gratuitamente. Ela é atualizada periodicamente pela nossa equipe de gestão, com os números atualizados. Então, mesmo que você já baixou no passado, baixa ela de novo aqui nesse link de cima ou no segundo da descrição do vídeo. E primeiro de tudo, vamos comparar a Petro aqui com a April e com a Petro Recôncavo. Primeira coisa que a gente vê aqui são os dados de liquidez. Enquanto a Petro tem pouco mais de 2 bi de negociação por dia, a April tem 450 milhões e a Petro Recôncavo 88 milhões por dia. Quando a gente olha para termos de dívida líquida sobre EBITDA, sobre a geração de caixa da empresa, a gente não vê nenhuma das três muito endividadas. A Petro até está um pouco mais, mas nenhuma com uma proporção alarmante ali. A margem líquida e margem EBITDA chama atenção aqui para a April e também no ROE ali em 43%. Agora, quando a gente olha para a dividend yield, a gente vê a Petrobras dando um baile nas outras duas. Isso também é verdade quando a gente olha para o preço sobre lucro, a Petrobras está praticamente um terço das outras duas. E, consequentemente, o EV EBITDA da Petro também mostra ela muito mais barata nesse momento do que as outras. Tá, beleza. Feito isso, vamos comparar as outras duas empresas que foi falado lá na matéria. A Enalta e a 3R Petróleo. Aqui a gente vê algo diferente. A dívida líquida sobre EBITDA dessas duas outras companhias já está muito mais alta. Justamente por isso, a margem líquida está bem mais apertada para elas. E em termos de EV EBIT e em preço sobre lucro, a gente também vê a Petro muito mais bem posicionada em termos de preço do que essas duas empresas. Ah, e além dessas quatro petrolíferas brasileiras, a gente vê a matéria citando outras seis empresas que são de fora do Brasil. ExxonMobil, Chevron, a ConocoPhillips, a EOG Researches, Williams Company, Sinopek e a Shell. Basicamente, o que é dito pelos analistas é que essas empresas ajudam a proteger da variação do câmbio. E isso é uma grande verdade, só que proteger o investidor do câmbio pode ser feito de várias outras maneiras do que somente investindo através de petrolíferas. Além disso, comparar a Petrobras aqui no Brasil, no contexto brasileiro, com uma outra empresa petrolífera que esteja fora do Brasil, é quase como comparar maçãs com bananas. Vamos comparar, de fato, a Petro somente com as empresas brasileiras e ver quem é que está mais barata mesmo nessa história. E aí, para te contextualizar, aqui no Clube do Valor, a gente investe em empresas baratas. E essas empresas, naturalmente, vencem o mercado no médio e longo prazo. Quem diz isso não sou eu, são os testes, os backtests. Esse gráfico, por exemplo, mostra como as empresas baratas na linha azul clara performaram cinco vezes melhor do que as empresas caras na linha vermelha. Em resumo, o que a gente faz é ranquear as empresas que são mais baratas, medidas pelos seus maiores earning yields. E aí a gente monta uma carteira com os 20 ativos mais baratos da Bolsa e com maior potencial de valorização. E eu não vou entrar 100% em detalhes da estratégia, porque a gente tem um e-book que faz isso muito melhor do que eu. Ele te explica 100% dos critérios da estratégia e te mostra 10 ações que estão muito baratas nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Você pode baixar gratuitamente no link aqui em cima ou na descrição do vídeo também. Inclusive, se você já baixou o material, você vai ver que hoje a Petro é a empresa mais barata da Bolsa nesse momento. Tá, mas a gente está comparando ela com outras quatro petrolíferas brasileiras. Como é que as outras quatro empresas estão posicionadas nas ações mais baratas da Bolsa? Olha só, a Enalta é a última colocada do ranking com um earn yield menor do que 1% na posição número 144, ou seja, ela está gerando pouquíssimo caixa em relação ao valor dela no mercado. A 3R Petróleo está na posição número 90, seguido pela Petro Reconcavali na posição 73, ambas com um earn yield próximo a 9. Já no caso da Prius 3, ela está quase entre as 20 empresas mais baratas da Bolsa com um earn yield de 14% na posição número 21 do ranking. Então, disparadamente, a Petro é muito mais barata do que as outras, só que fica agora a pergunta. Felipe, mas eu gosto de investir em estratégia de dividendos, eu olho para qual dessas empresas? Aí a gente pode usar a estratégia máquina de dividendos, que também é sistemática, também focada somente em critérios matemáticos, em números, para te mostrar quem faz mais sentido. Nesse momento, a Petro está entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa também, e das outras empresas, somente a Enalta entra no ranking, já que as outras três não têm uma consistência de pagamento de dividendos por 5 anos seguidos. E a Enalta, nesse momento, está na posição número 71 do ranking da máquina de dividendos, também mostrando que a Petro faz mais sentido para quem quer focar em dividendos do que essas outras quatro Petrolíferas. E agora eu te pergunto, você tem alguma dessas ações que o Felipe comentou no vídeo na sua carteira? Deixe o teu comentário aqui, e já falando em carteira, o link para você concorrer a uma sessão de diagnóstico gratuito, em que algum profissional aqui do clube vai dar uma segunda opinião sobre a sua carteira, eu vou deixar ele aqui, sendo que aqui eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse, falando sobre o investimento em estatais. Um grande abraço e até mais.